Eu nasci Clima quente Você diz a toda gente Que eu sou moreno demais Não maltrate o ser Pretinho Que lhe faz tanto carinho E no fundo é um bom rapaz Você vem do palacete Eu nasci num barragão Sapo namorando a lua Numa noite de verão Eu vou fazer serenata Eu vou matar minha dor Meu samba vai Diz a erva Que o coração não tem cor Eu nasci num clima Clima quente Você diz a toda gente Que eu sou moreno demais Não maltrate o ser Pretinho Que lhe faz tanto carinho E no fundo é um bom rapaz Você vem do palacete Eu nasci num barragão Sapo namorando a lua Numa noite de verão Eu vou fazer serenata Eu vou matar minha dor Meu samba vai Diz a erva Que o coração não tem cor Um louco Pelas ruas se lhe andava O coitado sorava Transformou-se até num vagabundo Louco Louco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Conselhos que eu lhe dei Para ele esquecer Aquele final Seu amor Ele se convenceu Que ela nunca mereceu Nem reparou Sua grande dor Que louco 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 Pelas ruas se lhe andava O coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Louco 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 Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Que ela nunca mereceu Tchau Não Viva 0